Olha, escuta aí amigo, o que eu vou te falar? A minha namorada nunca vai dominar Ainda não nasceu uma mulher pra me amarrar Passa eu deixar de beber e de barriar Escuta aí amigo, o que eu vou te falar? A minha namorada nunca vai dominar Ainda não nasceu uma mulher pra me amarrar Passa eu deixar de beber e de barriar Eu vou falar pra ela que hoje eu vou sair Ou já seja a pena que eu vou te ver Será de peça que eu falava na cara dela E hoje eu vou sair pra parra e não levo ela É da de peça que eu falava na cara dela E hoje eu vou sair pra parra e não levo ela Amor, cê tá ajuda na conversa? Não, solta as danças, ó Agora eu tô santinho, não saiu mais de casa Porque quem manda em mim é minha namorada Agora eu tô santinho, só saiu se for contigo É isso que eu tava falando pro meu amigo Agora eu tô santinho, só saiu mais de casa Porque quem manda em mim é minha namorada Agora eu tô santinho, só saiu se for contigo E estourou no paredão, papai Olha que escuta aí, amigo, o que eu vou te falar A minha namorada nunca vai me dominar Ainda não nasceu uma mulher pra me amar E passei eu deixar de beber e de barriar E escuta aí, amigo, o que eu vou te falar A minha namorada nunca vai me dominar Ainda não nasceu uma mulher pra me amar E passei eu deixar de beber e de barriar E eu vou falar pra ela que hoje eu vou sair E hoje a sexta-feira eu vou me divertir E se ela tiver essa que eu falava na cara dela E hoje eu vou sair pra parra e não levo ela Ela tiver essa que eu falava na cara dela E hoje eu vou sair pra parra e não levo ela Vai, vai, agora eu tô santinho Não saiu mais pra parra Porque quem manda em mim é minha namorada Agora eu tô santinho, só saiu se for contigo É isso que eu tava falando pro meu amigo Agora eu tô santinho, não saiu mais de casa Porque quem manda em mim é minha mulher, vai, vai Agora eu tô santinho, só saiu se for contigo Jogando solinho Essa noite aí em casa a mulher enlouqueceu Botou o revólver em mim, o lanço até me deu Disse que ia embora e que eu não rolo nada E se eu abrisse a boca, eu levava a rota lá pra mais a noite Chegando e as coisas melhoram, eu chamava ela de bem E ela de meu amor, e na cama uma beleza Só nós dois fazendo amor Mas como eu sou galejado, quando amanheceu o dia Eu disse, fica aí bem, e eu vou na padaria Mas eu cortei foi caminho e fui para lá no bar Quando eu mesmo te esperava, ela veio me buscar Mas o que é que tu quer? Meus amigos me chamando e apanham da mulher O que é que tu quer, o que é que tu quer Meus amigos tão me chamando e apanhando a mulher Mas o que é que tu quer, o que é que tu quer Meus amigos me chamando e apanhando a mulher O que é que tu quer, o que é que tu quer Meus amigos me chamando e apanhando a mulher Tudo cedo, eu digo assim Essa noite lá em casa a mulher enlouqueceu Botou um remor em mim, uma surra até me deu Disse que ia embora e que eu não aluno nada E se eu abrisse a boca eu levava o calapado Mas a noite foi chegando e as coisas melhoraram Eu chamava ela de bem e ela de meu amor E na cama o ameleta só não dei fazer na mão Mas começou cada jato, logo amanheceu o dia Eu disse fica aí bem e eu vou na padaria Mas eu cortei foi caminho e fui para lá no bar Quando eu mesmo esperava ela veio me buscar Mas o que é que tu quer? O que é que tu quer? Meus amigos me chamando e apanhando a mulher O que é que tu quer? O que é que tu quer? Meus amigos me chamando e apanhando a mulher Bora minha turma ganha o machado Tô me levando sem lados Estourado Tô me levando sem lados Você é mais coragem, estourou? Vai Maridão no cargo Eu digo assim Pois a noite tá favorável, no bolso já tá suave Na mesa já tá meu copo lá fora Já tá me anava essa menina Tá chamando a atenção Quando ela passa geral fica gama Mas que putaria da porra Na frente e outra tá Deixa o circo pegar fogo Você tá no colo do pai Vai Você tá no colo do pai Eu saio em cima, saio em baixo Você tá no colo do pai Eu saio em cima, saio em baixo Você tá no colo do pai Eu saio em cima, saio em baixo Você tá no colo do pai Essa menina Tá chamando a atenção Quando ela passa geral fica gama É pra bater no paredão Hoje a noite tá favorável, no bolso já tá suave Na mesa já tá meu copo lá fora Já tá me anava essa menina Tá chamando a atenção Quando ela passa geral fica gama Mas que putaria da porra Na frente e outra tá Deixa o circo pegar fogo Você tá no colo do pai Vai Você tá no colo do pai Eu saio em cima, saio em baixo Você tá no colo do pai Eu saio em cima, saio em baixo Você tá no colo do pai Eu saio em cima, saio em baixo Você tá no colo do pai Essa menina Tá chamando a atenção Só na caixa Só na caixa Vai Vou sair em cima Você tá no colo do pai Eu saio em cima, saio em baixo, senta no colo do pai Eu saio em cima, saio em baixo, senta no colo do pai Eu saio em cima, saio em baixo, senta, menino Estourou! Vai, vai! Eu saio em cima, saio em baixo, senta no colo do pai Eu digo assim, eu tô chegando na farra O carro cheio de rapariga, bebendo cachaça de noite Todo dia eu tô chegando na farra O carro cheio de rapariga, bebendo cachaça de noite Mas todos me conhecem, sou famoso parão Tacando cachaça nela, ela desce até o chão Tudo me conhecem, sou famoso parão Tacando cachaça nela, ela desce até o chão Tacando cachaça nela, ela desce até o chão Desce, desce, vai! Você é uma sua rapa, chorou! Olha a pontaria, vem lá a pontaria O carro cheio de rapariga, bebendo cachaça de noite Noite, 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 dia Eu tô chegando na farra O carro cheio de rapariga, bebendo cachaça de noite Noite, dia Mas todos me conhecem, sou famoso parão Tacando cachaça nela, ela desce até o chão Todo me conhecem, sou famoso parão Tacando cachaça nela, ela desce até o chão Chão, chão, vai! Vou tacando cachaça nela, ela desce até o chão Chão, desce, novinha, desce, vai! Eu desci chão Chão, chão, chão Tacando cachaça nela, ela desce até o chão Chão, 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 chão Loteira é fã, estoura! Vai gravando tudo, você desce, agora tá lembrando o rapa Uma série divulgações Estourou! Você é mais um que estourou? Vai! Vai nos teclados, não do menino, dos CDs da gravada Olha, falou pro namorar, não precisa me deixar Eu já chamei o homem para me buscar Coitado, inocente, sequer desconfiou Dá mentira, esfarrapada, que a safada inventou Falou pro namorar, não precisa me deixar Eu já chamei o homem para me buscar Coitado, inocente, sequer desconfiou Dá mentira, esfarrapada, que a safada inventou Mas ele nem sonha O que ela pronta No meio da viagem Ele tá levando É ponta Saiu no carro preto Pode tocar o berrante O boi pensa que é Uber, mas é o carro da mãe Saiu no carro preto Pode tocar o berrante O boi pensa que é Uber, mas é o carro da mãe Saiu no carro preto Pode tocar o berrante O pai pensa que é Uber, mas é o carro do pé do fã Saiu do carro preto, pode tocar o verano Olha o cordinho, vai! Isso é nosso, Moraes, a vida que eu vim pra ficar, menino! Tudo se deixa Olha, falou pro namorado Não precisa me deixar Eu já chamei o ovo Para me buscar Cuidado inocente Se quer desconfiou Da mentira e sarrafada Que a safada enredou Falou pro namorado Não precisa me deixar Eu já chamei o ovo Para me buscar Cuidado inocente Se quer desconfiou Da mentira e sarrafada Que a safada enredou Mas ele nem sonha Porque ela volta No meio da viagem Ele tá levando É pronta Saiu do carro preto Pode tocar o verano O boi pensa que é Uber Mas é o carro da mãe Saiu do carro preto Pode tocar o verano O boi pensa que é Uber Mas é o carro da mãe Saiu do carro preto Pode tocar o verano O boi pensa que é Uber Mas é o carro da mãe Saiu do carro preto Pode tocar o verano O goli pensa que é Uber Mas é o carro da mãe Vai! Um bebo dos teclados 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 Ele tá me cansado, tá bem assim comigo Quando me avisa, virou meu inimigo Ficou no prazado, eu preso em dia, é dos amiguinhos E aqui vai, eu me conselho pra todo amigo Melhor tu trata bem, tá tua novinha Se o romance acabar, ela se entrega Sabe onde que ela tá, tu pega e não se apega Eu solto e tu pega, tu solta, ele pega Ele solta, o outro pega, 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 pega Pega, 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 pega Todo mundo pega, ele solta, o outro pega Tu solta, ele pega, ele solta, o outro pega Pega, 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 pega Pega, pega, pega Vamos levar a teca, sempre estourada Isso é nós morais, pô, estourou Tudo se desce Bora meu corpinho Vai, vai Toca o chupé pra ele Toca o chupé pra ele Eu sou o rei do paredão Mais um rei do chifre Joga pro solê Eu digo assim Olha ele viu sua mulher Saindo um bom amigo Será que ele é? É corre convencido Toca o chupé pra ele Toca o chupé pra ele Eu sou o rei do paredão Mais um rei do chifre É gaia, é gaia, é gaia Isso não lhe incomoda Olha o parceiro mal Meu negacinho Ele viu sua mulher saindo com o amigo Será que ele é? É corra convencido Ele viu sua mulher saindo com o amigo Será que ele é? É corra convencido Toco chucar pra ele, toco chucar pra ele Eu sou o rei do paredão, mas o rei do chão pra ele Toco chucar pra ele, toco chucar pra ele Eu sou o rei do paredão, mas o rei vai É Gaia, é Gaia Isso não lhe incomoda, quanto mais eleva a ponta Ele se acha foda É Gaia, é Gaia Isso não lhe incomoda, quanto mais eleva a ponta Ele se acha foda É Gaia, é Gaia Isso não lhe incomoda, quanto mais eleva a ponta Ele se acha foda É Gaia, é Gaia Isso não lhe incomoda, quanto mais eleva a ponta Ele se acha foda O nome é do Tocenês, gravando tudo em digital, vai Você é o Más Coraz, chorou? Olha o meu parceiro, Anine Vai, Anine, tá comigo Vai Eu me chamo de vagabundo, porque no meu mundo, eu quero só nós dois Nós vamos se amar, viver momentos bons, sem pensar no depois Eu parei quieto, mas me xinga, mas eu te amo demais, menina Eu parei quieto, mas me xinga, mas eu te amo demais, menina Tá ficando complicado, amor, me ajude a superar O nosso amor é lindo, mas tem muitos espinhos para atrapalhar Eu parei quieto, sua mãe me xinga, mas eu te amo demais, menina Eu parei quieto, sua mãe me xinga, mas eu te amo demais, menina Me chamo de vagabundo, porque no meu mundo, eu quero só nós dois Nós vamos se amar, viver momentos bons, sem pensar no depois Nós vamos se amar, viver momentos bons, sem pensar no depois Tá ficando complicado, amor Eu parei quieto, sua mãe me xinga, mas eu te amo demais, menina Eu parei quieto, sua mãe me xinga, mas eu te amo demais, menina Me chamo de vagabundo, porque no meu mundo, eu quero só nós dois Nós vamos se amar, viver momentos bons, sem pensar no depois Vai me chamo de vagabundo, porque no meu mundo, eu quero só nós dois Nós vamos se amar, viver momentos bons, sem pensar no depois Vai me chamo de vagabundo, porque no meu mundo, eu quero só nós dois Vai me chamo de vagabundo, porque no meu mundo, eu quero só nós dois Mas eu vou te amar, viver momentos bons, sem pensar no depois Vai, vai Meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada do jeito que mexe tudo Nascer conferência, meu império, império e poder Também lhe acerta pra derrubar cê Meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada do jeito que mexe tudo Nascer conferência, meu império, império e poder Na menina cê faz enlouquecer e ela encaixa Com esse grau e batendo ela encaixa Vou cavar que o bandeira ela encaixa Quando essa bunda começa a dançar perfeitamente Com esse grau e comunidade Com esse grau e batendo ela encaixa Com esse grau e batendo ela encaixa Vou cavar que o bandeira ela encaixa Quando essa bunda começa a dançar perfeitamente Desce novinha, que eu diga assim Meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada do jeito que mexe o mundo Desce novinha, seu perfeito, pede poder A menina se dá pra enlouquecer Meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada do jeito que mexe o mundo Desce novinha, seu perfeito, pede poder A menina se dá pra enlouquecer Ela encaixa, com esse grave batendo Ela encaixa, com o cavarra que o pandeiro Ela encaixa, com essa bunda Começa a dançar perfeitamente Ela encaixa, com esse grave batendo Ela encaixa, com o cavarra que o pandeiro Ela encaixa, com essa bunda Começa a dançar curtindo Mas os corais já não ouviram Desce até o chão, legal Vai A menina se dá pra enlouquecer A menina se dá pra enlouquecer A menina se dá pra enlouquecer Deixa de sincerão Se tu quer beber agora a conta tem que pagar Deixa de sincerão Deixa de sincerão Tu dá um animozinho pra não ter nenhum custão Deixa de sincerão Tu gosta de sincerão Se tu quer beber agora a conta tem que pagar Deixa de sincerão Essa busca ofereça Aqueles que são quebrados Não sai pra barra de confiando Confiar Esquecer seu agateira E ele ficou rodado Quando entra lá na peste Procurar logo uma mesa Que tenha cachaça Se não pede Não tem despesa Confiado no ator Bebe o tanto que quer Na hora de pagar a conta Ele tem dado no pé Deixa de sincerão Deixa de sincerão Tu dá um animozinho pra não ter nenhum custão Deixa de sincerão Tu gosta de sincerão Se tu quer beber agora a conta tem que pagar Deixa de sincerão Deixa de sincerão Tu dá um animozinho pra não ter nenhum custão Deixa de sincerão Tu gosta de sincerão Se tu quer beber agora Meu filho agora você paga a conta Eu tô no pé Olha a pontaria Vem na pontaria Vamos deletar, mião Vem na pontaria A mina se soltou Não quer mais estudar Ela se desmantelou Agora bebe tudo E pior que essa poupada Cadê aquela novinha Que tem vergonha na cara? Ela ficou tarada A mina se soltou Não quer mais estudar Ela se desmantelou Agora bebe tudo E pior que essa poupada Cadê aquela novinha Que tem vergonha na cara? Seu nosso morar estourou! Eu conheci uma novinha Ela era comportada Não bebia cerveja Muito menos cachaça Uma menina estudiosa Uma menina pendiente Até que eu convenci Ela bebei de repente Eu conheci uma novinha Ela era comportada Não bebia cerveja Muito menos cachaça Uma menina estudiosa Uma menina pendiente Até que eu convenci Ela bebei de repente Ela ficou tarada A mina se soltou Não quer mais estudar Ela se desmantelou Agora bebe tudo E pior que essa poupada Cadê aquela novinha Que tem vergonha na cara? Ela ficou tarada A mina se soltou Não quer mais estudar Ela se desmantelou Agora bebe tudo E pior que essa poupada Cadê aquela novinha Que tem vergonha na cara? É pra rasgar no paletão Olha o parceiro Marquinhos Olha o parceiro Marquinhos Olha o parceiro Marquinhos Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar pelada Vai rabetão, tão Rabetão no chão Vai rabetão, tão, tão Nesse surinho Vai rabetão, tão Vou dançar até o chão Vai rabetão, tão, tão Vai rabetão, tão Rabetão no chão Vai rabetão, tão, tão, tão Nesse surinho do jornadão, tão Nesse rabetão do jornadão, tão, tão Vai rabetão, tão, tão, tão Vai rabetão, tão, tão, tão Olha a fundaria do menino É rossinho Eu liga assim Eu vou fazer Uma serenata Só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver Deixa o som da bateria Vai rabetão, tão, tão, tão Rabetão no chão Vai rabetão, tão, tão Rabetão no chão Vai rabetão, tão, tão Rabetão no chão Vai rabetão, tão, tão Nesse surinho do jornadão, vai rabetão, tão, tão Rabetão no chão Vai rabetão, tão, tão, tão Vai avetar, vai avetar, vai avetar A boca tá avançada, me chorou, não se compara Com o tiro, levando a boca, essa mina é mal criada Não precisa ser que ela arrasa, na cama ela é darada Vou até o fã no pé que tá bizaragado A boca tá novinha e não para 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 Vou até o fã no pé que tá novinha e não para A boca tá novinha e não para Ela joga pra frente e não tá sarrada Joga pra trás e não toque cada Joga pra frente e não toque cada A boca tá novinha e não para Vou até o fã novinha e não para Senta novinha e não para A boca tá doçada, me chorou, não se compara Com o peru, então na boca essa mina é mal criada E só sei que ela arrasa, na cama ela é tarada Bota a pano, pega e abre nada, gato A porcenta nova e não para 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 É jogo pra frente, é dança rada, é joga pra trás É joga pra frente, é dança rada, é joga pra trás É joga pra picada, porcenta nova e não para 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 Olha a putarinha, vem a putarinha Onde é tudo você deles? É pra os morais!